oi 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 mano nem eu tô sabendo que que eu tô falando mas eu lembro de algumas coisas aí do GTA então hoje vamos tentar fazer um GTA vida real rapaziada não sou nenhum profissional nessa área né de montagem sim GTA e tal de fazer em vida real mas eu vou tentar fazer o meu máximo vão dar aquele rolezão de S10 e eu vou colocar aí do lado o mapa né lá em cima acho que tem alguns detalhes também que tem no GTA acho que é arma e umas estrelinhas sei lá um negócio assim eu não lembro certinho porque eu joguei há muito tempo atrás o meu Play 2 ainda você é louco vai ficar jogando fazendo aquelas como é que chama missão mano fazendo aquelas missão acho que todo mundo aí já fez né todo mundo já jogou mano quem não jogou já ouviu falar do GTA então sem mais enrolação vamos tentar fazer essa imitação aí em vida real bora lá barafói e pregnant again just like my daddy k-rose k-rose a Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você pode cair sobre a miscarria ou continuar com a bebida. Rock on! Oh, take it off for me, 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 me now, girl. She said she on the floor. Oh, take it off for me, 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 me now, girl. She said she on the floor. Die. Good morning, San Andreas. The baby boom is officially over. You are all irrelevant. Now die. You're listening to Radio X, your birthplace of modern rock and fundamental social upheaval. This is Sage on Radio X. Do you love it? Just say it. Say it. Sage. How did it make you feel? Sage. Bringing the future of rock and roll. And trust me, I know where it's headed. Do you love it? Do you love it? Do you love it? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL